Você é meu prêmio e nada mais! Eu acho engraçado, galera! Eu não vou, mano! Ah, agora eu fui! Calma, ursão! Eu tenho medo, galera! Eu tenho muito medo de enfrentar um urso! Boa! Pra ficar relaxado, tranquilo! Tranquilo! Boa! Calma, ursão! Não posso deixar ele me combar não, galera! Porque se ele me combar, eu já era, mano! Ó! Ó! Nossa, mano! Eu tenho medo, galera! Eu tenho muito medo de deixar o urso me combar! Calma, calma! Ele tá com o ult! Eu não posso vacilar um pouco! Boa! Mas é aquela distânciazinha! Nossa, mano! Bateu bem na hora! Calma, galera! Boa! Cara, o anti-aéreo do cromelhão dá, né? O... Nossa! Deixa ele me combar! O anti-aéreo do cromelhão que altera o pulo do urso! Combo! Nossa! Olha esse combo dele, velho! Meu amigo! Deixa eu pular aqui! Boa! GGzão! Caramba, gente! Vocês viram, mano? Aquele combo do urso, velho! Gostei! Eu não tinha feito aquele junto com a cabeça ainda, não, gente! Cara, eu tô jogando bem, né, mano? Pô! Meu cromelhão é aposentadíssimo aí, mano! Boa! Meu cromelhão, olha! Nossa! Meu cromelhão tá aposentadinho, mas... Tá valendo! Tá valendo, galera! Ainda mais no diamante aqui, mano! Os caras são bravos pra caramba, gente! Nossa, mano! Esse urso tem uma armadura grande, né, galera? Esse urso... Ele tem uma armadura boa! Cara, ele tá sabendo que altera muito bem o... Boa! Olha! Boa! Com aquele combinho básico! Nossa, mano! O combinho tá dando muito dano, velho! Nossa, mano! Olha isso, cara! É muito bait, né, velho? Eita! Pegou! Nossa, galera! Meu amigo! Nossa, mano! Pegou na hora, velho! Que eu desci! Nossa! Meu Deus! Meu Deus, velho! Calma! Calma, mano! Calma! Meu Deus, gente! Meu Deus, cara! E agora o que eu vou fazer? Eu tô querendo me entrar nas portas! Tá, mano! Deixa eu ver! Eu tô com um ultimate aqui! Ele vai pular! Sabia! Ai, mano! Eu sabia que ele ia pular! Por que que eu fui, velho? Nossa, velho! Era quase impossível ganhar dele assim, mano! Vamos tentar recuperar no round final, galera! Nossa, galera! Vocês tem que ver o tanto que tá difícil aqui, mano! No diamante, galera! Boa! Muito difícil no diamante, galera! Os cara é muito experiente! Boa! Ah, vacilou demais! Nossa, mano! Ó! Meu amigo! Olha esse combo! Ah, mentira! Combo! Nossa, mano! Agora não dá nem pra levantar! Ahn... Boa! Não dá nem pra levantar, galera! Nossa, o Manu só tá... Aqui dá pra encontrar uns manzão já bravo, galera! Eu falo pra vocês, gente! Ih, deixa eu combar! Nossa! Boa, GG! Achei! Calma, galera! Boa! Boa! Ah, mano! Aí sim, hein! Agora sim! Calma aí, gente! Me dá! Ele pode fazer aquele famoso combo do ucho, hein! Eu não posso deixar ele me combar, não Senão já era, galera Não, calma, boa Tiramos pelo menos o escudo Boa, é isso aí, é isso aí Vamos fazer de aqui, vamos dar os baitzão, hein Eu não vou não, mano Ó Deixa eu ver se eu consigo fazer um golpe aqui, que eu tô testando Teletransporte Meu Deus do céu, cara Teletransporte e ultimate, boa Nossa, mano, pegou, galera Nossa, meu amigo, galera Olha isso, velho Nossa, que partidinha boa Urção aí, consumido com sucesso, galera Meu amigo Joguei nice demais, cara Nossa, diamante tá brabo, hein, galera Galera do diamante tá brabo, hein, gente Vamos pra nossa próxima partidinha Aí, né, mano, urção brabo aí E é assim, gente Diamante, mano A gente tem que jogar com os men, cara É, jogar com os men aí Porque os caras não perdoam a gente, não, velho Eu já treinei tanto Eu treinei, tentei treinar tanto com o ChopX ou o Mike Lee Ou o Trichula, cara Mas os caras não perdoam, não, velho Aqui só sobe se tiver com os men, mano Não sei se eu tô pensando em trazer mais gameplay com o Kong Com o Cromelhão e com o Urso, velho Porque aqui só vale com esses caras aqui, mano Aquele famosinho aqui, ó Só até as postas de início, cara Calma que essa justiça aí eu já apanhei muito, hein, galera Eu não vou não, mano Pode vir, cara É, mano A galera não tá caindo mais, não, né No beijo do macacão Boa Nossa, mano Que coisa chata isso, velho Olha isso, mano Ah, velho Vai começar mesmo, mano Boa Cara Olha isso, mano Os caras Os caras aqui é desse jeito, galera Eu falo pra vocês O tanto dinheiro que eu já peguei Que faz esse escudinho Olha aí, mano Os caras aí, ó Escudo Mano, olha isso, velho Que raiva Olha isso, mano Para de coisa, mano Tô falando Essas coisas Os caras, mano Se tirar esses escudos Se tirar a pro do Kim Se tirar até o transporte do Kong Cara Esses caras Quebra as pernas dele Não é possível O famoso escudinho, né, mano Ó Boa Cara É diamante Assim, galera Eu falo pra vocês Nossa O roda aqui Esses men de justiça Tem uma mania de De vir pra cima do cara, né, velho E ficar usando o X Que coisa chata Já vai usar o escudo Vai lá Usa o escudão aí Vai Ele vai ficar Apelando pro escudo Ó Tô ligado, mano Tô ligado Cara, eu já apanhei tanto Aqui nesse elo, galera Vocês não fazem ideia, mano Do tanto que eu já apanhei Com o nego de justiça Só fazendo escudo Escudo, escudo, escudo Cara Olha, ele vem pra cima Tá vendo? Ele vem pra cima, cara Já me afasta aqui Ó Achei em cima Que coisa chata, velho Coisa chata Esse escudinho, mano Os caras que tão espertos Os caras tão espertos Ó Tá vendo? Ó Os caras tão espertos, gente Os caras tão espertos, cara Eita Nossa, mano Mentira, mano Ele pulou bem na hora Que eu tava caindo no chão Nossa, mano É um dano Nossa, é um dano absurdo Que essa justiça já tem, cara É um dano absurdo, velho Dano absurdo, cara Boa Aqui não dá pra meter Aquele combo lá, não, galera Não dá mais, não, mano Os caras já tão vacinados Olha aí, mano Essa justiça é brava Olha isso, velho Calma aí, meu parceiro Ó O cara já mete aquele X em cima, mano Acho que dá uma pra cima dele Os caras tão Vocês tem que ver o tanto de negro Que usa justiça assim Ó X em cima Nossa, mano Olha isso Cara, não dá, né, velho Não dá pra grudar na justiça Porque os caras usam isso Opa Vacilou Afasta Eu quero usar ultimate Pula aí Só pra testar o negócio Boa É isso Falou, meu amigo Ah, mano O cara tá no diamante, velho Ele já ainda não sabe Que se o Kong tiver ultimate Mano, o cara usa na hora Tá aí, mano Partida braba aí Contra a justiça A moeda do escudo Nossa, mano Tô quase chegando no diamante 4 aí Tá tenso, galera Tanto que eu já perdi Mas vocês não fazem ideia Tá, gente Eu espero que vocês tenham gostado Da gameplay Tá bom, gente Se inscrevam no canal aí Que ajuda pra caramba Tem muita dica E de gameplays também Com os personagens aí Tá bom, galera Muito obrigado pelo apoio de vocês Comentem o que acharam Da gameplay Braba com meus dois mains aí No diamante Tá muito difícil pra caramba A gente falou pra vocês Vocês vão ver em live, mano É o tanto dia que eu vou passar Tá bom, gente Muito obrigado pelo carinho de vocês Fiquem com Deus E fui